Célia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem e você, Sô? Tudo bem. Gente, fazia muito tempo que eu queria que a Célia gravasse comigo, é verdade ou não é? Verdade, sempre você estava me convidando. Eu queria que ela fosse no estúdio, mas como o dia que eu gravo no estúdio, muitas vezes não dá, eu falei, não. Hoje eu tenho gravação no shopping, nós vamos gravar no shopping mesmo, não foi? Foi. E eu te agradeço. E ela vai fazer parte do nosso elenco aqui, porque ela adora assistir novelas e adora assistir o quê? Ai, o Big Brother. Ai, eu estou viciada. Gente do céu, eu não durmo à noite. Dá mais dia de festa? Essa noite eu assisti, a noite inteirinha, festa. Verdade. Assisti. Agora fala para mim, nós assim, seria legal se o nosso programa fosse ao vivo, aí dava para você passar na íntegra, né? Mas como não é, nós vamos sempre estar passando aí para o pessoal na segunda-feira. Célia, como foi a semana no BBB? Foi ótima, porque, veja bem, tem as festas, né? E quando? Tem festa de sábado e depois na quarta-feira. Isso. E na do sábado foi tão boa, porque já saiu já, quando tem a prova do líder, já foi o Vitor Hugo, entendeu? Já teve uma treta lá com o Vitor Hugo e tal, ele já foi para o Paredão. Por causa da festa. Isso, isso, isso. Porque daí ele estava em cima do muro, né? E você era fã dele ou não? Não, de jeito nenhum. Eu era do Guilherme, né? Do Guilherme? Saiu? Aí saiu a judiação. Saiu por causa da moça, né? Se envolveu com aquela menina, ele se perdeu no jogo. Foi isso, eu torcia para ele. Você torcia para ele? Aí, nossa, o napolitano. Até eu postava, meu sorvete preferido era napolitano. Aí eu não sei se a turma se mancava, entendeu? No meu Face, nos meus Stories, no meu Instagram. Mas eu falava, meu sorvete preferido é napolitano. Continua sendo, mas só como ele saiu já, eu mudei de pessoa, né? Agora, será, quem será que ela está? Você não vai falar. Não? Não, não vai falar. Ao decorrer, assim, das nossas gravações, o pessoal vai perceber quem é. Então, teve a festa sábado e depois da festa? Ah, depois da festa já foi a prova do líder. Depois, já, logo em seguida... Paredão no domingo? Paredão no domingo. E como que foi montado o paredão? Nossa, foi maravilhoso o paredão. Tanto foi o... O Vitor Hugo, a Manu e a Gisele. Não, o Badu. Ah, o Badu, coitadinho, o Badu, verdade. O Badu. Aí, nossa, mas o... O Vitor Hugo saiu com uma rejeição de 86%. Eu assisti mesmo. E você sabe o que eu estou achando? O que mais me deu raiva? Ah. Ele saiu... Sabe o que ele fez? O quê? Pegou a correntinha que o Gui deu para a Gabi. Levou embora. Levou, está com a correntinha dela. Ele paquerava. Ah, ele paquerava. Estava apaixonado por ele. Ah, é? É, estava apaixonado, coitada. E ela deixou levar a correntinha? Ah, ela deu para ele, né? Porque tanto é que eu tenho certeza que ela usou o Gui, né? Ela não gosta dele. Ela só usou ele. Ela só usou ele. Lógico. Não está nem aí. Ah, mas eu fico mandando recadinho lá por mão dele? Espera aí. Espera aí. Me conta essa fofoca. Essa daqui vai ter que fazer a fofoca do BBB, Zé. Não vai ter jeito, viu? Me conta essa fofoca. O que você faz? Oh, bem. Eu vou lá nas conversas lá. Você conhece? Você sabe até quem é, irmão? Ah, nós conversa direto bem. É o irmão gêmeo dele. E eu já alertei ele. Ele é gêmeo? Ele é gêmeo com esse outro irmão. Aí eu já alertei o Pedro. Eu já alertei para ele ficar esperto com essa Gabi, que ela não gosta dele. Ela destruiu o sonho do Gui, né? Ela destruiu o sonho do Gui. E você viu? Como que chama aquele? Eu até torço para ele. Você torce também. Eu esqueço, não? Todo mundo tomou a mão dele? Prior. O pior. O pior. É verdade que ele falou assim um dia, que não sei quem queria beijar. Ele falou que não é para ficar beijando lá. Não é para ficar não a Gisele, que é de todo jeito catar ele, mas ele sai assim, escondidinho. Ela queria beijar ele no quarto branco, imagina que ele beijou ela. Ele está certo, não está? Não, lógico que está. Se envolveu, acaba o jogo. Acaba com a pessoa. É besteira. E o alemãozinho lá? O alemão... Ai, pelo amor de Deus. O Daniel, Deus tenha misericórdia, Senhor. O que é esse menino? Não gosta desse menino. É retardado. Ele não é normal, gente. Gente, se a Globo descobrir ela, o SBT vai levar para eles, viu? Porque o seu... Não, ele não é normal. Não é porque ele é. Não. Pelo amor de Deus. Que moço feio, não. Feio, né? Feio. Por isso que ele teve uma briga aí com o Piong. Ah, então teve uma discussão. Um tonto, né? É um delinquente. Coisa, ele veio... Mesma coisa que outro dia o... 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 O Tiago... O Tiago cortou um lá. E... O Piong, né? Cortou ele. De ficar mexendo em coisa do passado. Acabou. Passou aquilo? Passou. Não tem que ficar. E ele... Essa noite... É... Ele vive insultando ele. Ele vive insultando o Pior. O Pior perder a estribeira para ir por cima dele. Mas o Pior... É... Tem classe, né? Eu... Oi, Célia. Eu até que eu estou torcendo para ele. Porque... Sabe por quê? Eu sei que ele é meio estúpido. Mas ele é muito sincero. Ele não usa máscara, né? Ele usa... Ele é igual eu. O que ele tem que falar, ele fala mesmo. Você também. Ah, eu sou assim. Tem muitas pessoas que não gostam de mim por eu ser assim. Mas não estou nem aí. Eu não sou doce para gostar de mim. Não é? Sabe o que mais me admirou no... No Pior? É. Sabe o que eu descobri? O quê? 30% do salário que ele ganha, ele doa para um hospital. E você nunca postou isso? Não. Então, descobri hoje. Mas como que você descobriu? Ah, eu descobri. Eu entro lá. Eu vou indo, vindo, indo lá no Instagram. Eu vou descobrindo a família. A família, a família. Eu não acredito. Você sabe quem é a mãe dele? Já tudo. Já tudo. Eu não acredito, Célia. Já. Já. Agora, fala para mim, quem você acha lá que está no BBB? Mas ele não sabe da maior. Sabe o Vitor Hugo? A família do Vitor Hugo agora entrou com um processo contra a Manu. Por quê? Por causa da briga da festa de sábado. Porque ela foi arrumar o colarinho dele, assim, sabe? Meia nervosinha. Diz que foi agressão, coitado. Ah, mas é demais também. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ele não se enxerga, esse moço. Ele não se conforma, né? Agora, fala para mim. Eu estou, assim, impressionada que o Babu... É Babu, né? O Babu. O Babu está indo bem. Teve uma rejeição de só 4 ou 5. 4%. Veja bem, viu? E a Marcela e o Daniel não gostam de preto, né? Ou falaram, falaram, é só não é. Que não gostam de preto. Não gosta de negro. Não, não. O que eles... Não, mas... Deu para ele ouvir. Agora, fala para mim. Cortou meu coração. Cortou meu coração de ver o jeito do Babu. E das mulheres? Para quem você torce, assim? Mulher? Está difícil, hein? É, porque o seu preferido, né? Não, está difícil por quê? Ó. Ah, tá. Tem uma que eu gosto. Aquela bonita. Isso que eu ia falar, né? Não é a Carol, o nome dela? É, como ela achou. Não é a Manu também? Agora, você vai ter que começar a saber tudo, hein, Célia? Porque não foi ela que falou assim, se ela pegar o líder, ela vai tirar os dois da Xepo? Ah, sim. Ela pegou o líder outro dia, ela é uma grande e bonita. Ela é linda. Sabe o que teve um sorteio das lojas americanas? Ah. E caiu pra ela que ela podia doar o prêmio pra algum participante. E ela deu pra ele? O Babu. Verdade. Um videogame pro Babu. Pra dar pro filho dele. O menino dele. E depois, ela foi tão abençoada que ela rodou novamente e o mesmo caiu pra ela. Eu acho que a final, a minha final é ela, o Babu e o Priory. É, também. Gosto, hein? E o, como que chama? Não é japonês? O que que ele é? O Pyong. O coreano. O coreano. O que que você acha? Ah, eu não gosto dele, não. Ele usa todo mundo. Tanto é que gostam tanto dele, que outro dia na Discord, é lá? No joguinho da Discord, ninguém colocou ele na final. Ficou preocupado. Ficou, ficou. Eu adorei, foi pouco pra ele. Eu adorei. Ele falou assim, nossa, mas ninguém quer ir na final comigo. Ninguém quer, lógico. Do jeito que ele usa as pessoas, as pessoas tão usando ele, né? Ele usa, né? Nossa, ele faz o que quer. E por que que os nossos dois lá, o Babu e o outro, não saem da xe? Não sei, coitadinhos. Por quê? Porque não escolhem ele pra nada, né? Pra quem não assiste o BBB e tá nos assistindo, o que que é a xepa e o outro? Tem a xepa? A xepa, a xepa come só comida, né? Comida ruim, mioja, essas coisas. Coitadinhos. Você não viu, Pior? Que fraqueza que ele tá, de ação. Mas será, quem que você acha que vai ser o vencedor? Pior, né? O meu torcido é pra ele. Mas tá entre ele, o Babu e a Rafa. Lembrei o nome. A Rafa. Ela também. Apesar que se ela não ganhar, ela tem futuro. Tem, tem, tem. Tem. É uma moça muito boa, viu? Outro dia eu escutei falar, eu que eu não assisto muito, que o Babu tem conta pra pagar, não entendi direito. Tem, ele tem uma dívida, né? Ele tem uma dívida. Ele falou? É. Não é ele que falou. A internet, né, mostra as coisas. A internet, ele tem uma dívida grande, né, pra pagar. Mas ele vai conseguir, se Deus quiser. Ó, Célia, então toda semana você vai vir no programa. E você vai falar como que tá a semana lá no BBB, né? Do quarto branco, o que que você achou? Ah, nem deu tempo. Ah, nem que deu graça, não. A Manu já foi, já bateu lá e a Manu até brincou com eles, que a Gi, se ele beijasse a Gi na boca, ela ia bater. Mas nem precisou. Ele falou, não, não vou, vou fazer isso, não. Não, não beijou a Gi na boca. Eu achei que ele tinha beijado. Ah, nada, ele não quer, não. Ele não beijou? E aquela Mari, não? Ó, a Mari, tá em cima do muro também. A mulher do Jonas, que participou do BBB. Conta pra gente. Que ela fica o quê? No em cima do muro, cada hora ela tá num... Só chora. O marido dela já participou? Já, do BBB também. E agora é ela? Agora é ela, é. E fala pra mim aí, ó. E tá saindo mais homem do que mulher, né, Célia? Tá, né, porque a turma do Pyong é maior que a nossa, né? A nossa. A minha. Mas desde o começo você não torcia pra ela? Não, não, não. Eu torcia pro lado de cá. Sim, pros pipoca eu torcia. Pipoca. É, eu sempre torcia pros pipoca. Só que os... Os da Xepa. Os da Xepa é outra coisa, né? Agora, Célia, torcia. Agora, falando assim, eu vejo assim, se o Prior, o Babu, sair, não vai ter muita graça. Não, acabou, acabou a graça. Acabou. Ficou errada? Não. Você viu hoje, apareceu lá? Pelo... Pelo passado. É. Eu falo hoje, mas... Aquele ponto no ouvido do Pyong. Estranho, né? Como assim? Ele tem um ponto no ouvido. Não sei do que que é. Com som. Você acha que estão querendo que ele ganhe? Ou é instrução, né, pra ele... Não sei. Eu tô... Será? Eu tô... Descobri isso aí. Mas como que você viu esse ponto? Mostrou. Tá na internet, já saiu. Mas pode isso. Então, eu não sei se é fake, né? É. Agora lá, antes da gente terminar, Célia, todo dia dá pra assistir o BBB? Como que é? Todo dia tem coisa nova. Eu assisto só à noite, lá? Não, mas é porque eu tenho... Ah, tem que ter o canal. É, eu tenho 24 horas. Ah, e você assiste? Ah, eu assisto, porque a minha sala é com a cozinha. Então, eu ligo a televisão o dia inteiro, dia e noite. Minha menina tá brava comigo já, ela não aguenta mais. Por quê? Ela quer ver o... Ah, mas eu falo, vai pro quarto. É o único divertimento que eu tenho? E passa a hora, né, amiga? Ah, e passa rapidinho. Só paro de ver quando eu tô assistindo a novela das sete e depois Amor de Mãe, que tá maravilhosa. Falando nisso, qualquer dia você vai voltar aqui, nós vamos falar das novelas. O Amor de Mãe, no começo, ela tava ruim, né? É, mas agora tá bonita, hein? Tá bonita, não tá? Tá muito linda. Agora, a novela das sete, eu também gosto. Ah, tá boa. Adoro a Débora Seco. Será que vão descobrir que a outra vai descobrir que é a mãe? Então, não vai por enquanto ainda, né? Viu? Mas as novelas tão curtas, né? Ah, mas eu prefiro. Logo acaba também. Eu prefiro. É. E eu vejo assim que hoje, você que é noveleira, as novelas tá resolvendo as coisas mais rápidas. Antigamente, ficava assim, a novela inteira pra você descobrir tal coisa. Não vai falar assim, ai, novela... Mas é a vida real, gente. É a vida real, ela tá lá. Ah, quem não operou da vesícula? Quem? Ela tá lá. Ela operou. O que acontece na vida real? Acontece... Demais, demais, demais. É fora de série. A mãe faz tudo. Faz. Nós, né? Mas, Célia, brigadão. Manda um beijo pros seus filhos. Fabrício, aí, como tá? Fabrício tá morando em Osasco. Foi morada. Arrumou uma namorada, uma pessoa maravilhosa. Ela é, ela se forma esse ano já pra nutricionista. Trabalha num banco. Também faz uma outra faculdade. Família boa. Não, não quer mais voltar. Eu sempre torci por ele. Que Deus abençoe, Fabrício. É, não é fácil, né? Ele sempre foi meu melhor amigo, meu companheiro, por tudo. Mas tem que deixar, né, Célia? É. É, diz que a gente cria filho pro mundo. Apesar que eu não gosto nem de pensar nisso. Mas fazer o quê? Agora eu tenho onde passear. Agora você tem onde passear. É. Vai pra São Paulo. Semana que vem você traz mais sobre o BBB. Tá. Obrigada, Solange, pela oportunidade. Eu queria te agradecer pelo convite. Eu amei. Gostou? Amei de paixão. Toda semana você vai estar aqui. Conta comigo. Segunda-feira nós já vamos começar a semana aí fofocando das coisas do BBB. E você vai começar a trazer de novela também. Pode deixar. Conta comigo. Obrigada. Então, se você quiser saber alguma fofoca do BBB, assiste o programa Convívia.